Rápido! Rápido! Tá aí galera, aí tu tranquilo? Tem essa chuvinha aqui Guinha bonita? Hã? Essa aguinha bonita? Aqui eu só mando seus jogos Olha o farol lá do Alan Wake Alan Wake up Alan Wake up Pega essa mano é faca seus jogos Olha esses caras colocaram mais um canhão aqui Eu comprei mais um canhão, deixa eu ver onde eles colocaram Não sei Não sei que foi assim, não tem que chegar onde? Chega até o topo do mar O canhão já chegou via setex? Já, já foi instalados Ai tu da puta Tem que subir lá em cima Tem que subir lá embaixo Você sobe pra baixo e desce pra cima Tem que ser por aqui Eita Carai agora sim Eita porra Carai agora como é que eu vou pro outro lado? Tem um ali ó Um pauzinho aqui né Esse cara é muito Ousado Ousado e alegria Carai Cheguei A lua A lua me traiu Lua de um cristal Tá porra malandro Tá funcionando ali Tá funcionando ali Tá funcionando ali Deixa eu ver se Agora sim Vamos ver se a pilha não falha igual no ultimo episodio É Esse episódio foi muita treta Precisamos descobrir o que Beedle quer Rápido Destruir o bag do Mercado Livre Agora com tudo, vela cheia Tudo, vela cheia Caralho onde tem que passar cheio de pedra Vem a solta Mas tá bravo hein Tá rebelde Eita o vento O vento Vira pra outro lado Vira, vira, vira Trava agora não O teclado Aquele vento vai levar direto contra aquelas rochas Desligamos os ventos Tá pra esquerdo os ventos Vira pra direita Vira Temos munição Vamos bater Vamos bater Tranquilo, tranquilo Não buga o teclado, eita porra, a onda malandro! Eita porra! Olha a onda! O que tem que fazer? Nossa! Passa para brigar! Caralho! Agora tem a onda, eita porra malandro, olha só! Esse mar está muito com a OEMO, né? Caralho! Você está bravo, entendeu? É maldado! Isso podia ter acabado mal! O navio mercador, caralho! Olha, olha a bombada! Uooooooow! Nossa! Olha a onda ali! Uma onda, uma onda, uma onda, uma onda! Protegiu, protegiu, protegiu! Se protejam! Segura! Segura! Segura o peão! Caralho! Difícil de chegar! Aaaaaai! Aaaaaai! Go, 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 go! Passou! Tá parecendo a minha rua quando o Dine change! Passou os caminhões, faz essas ondas gigantes! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vamos olhar, filho! Eita porra! Vamos lá! O navio mercador vai morrer! Não dá pra... Ir mais rápido? Não dá! O gala cheia já! Chegando, 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 chegando! Chegando, chegando! Passou! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Esperem! O Randall mudou a direção! Vamos atrás dele! Não podemos deixar esse navio mercante avancer dos impressos! Jarrote! Vai, vai, vai! Vou lá cheia, vou lá cheia, vou lá cheia! Manter! Fogo! A sua tripulação... Oh, verdadeira! Ai, ai! Eu vou pegar o navio mercador da puta! Nossa Senhora! Aqui, aqui! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Virou, 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 virou! Ai, virou, 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 virou! Ai, virou, 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 virou! Caramba! Nossa! Atirar, canhão! Estão aqui na frente, estão aqui na frente! Cadê ele? Vira, 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 acerta ele! Tem que ficar de ladinho! Marcar! Fogo! 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 Atirar, canhão! Vira, porra, vira! Vira, caralho! Vira, caralho, vira! Pode ser, pode ser! Fogo! Fogo! Vou morrer! Fogo! Senhor, estamos longe demais! Ajuste seu percurso! Mexa aí, mexa aí, mexa aí! Fogo! Mas eu não tenho coisa, tenho que olhar! Deixa eu fazer uma meia meia, uma pilha de uma marca, uma pilha de outra! É, vai aqui, vai que dá certo! Quando o senhor ensinar pronto! É nóis, é nóis! Vira, 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 vira! Aeeeee! Vira, 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 vira! Vira, vira, vira! Morre não, navio mercador! Morre não, morre não, morre não! A dele é outro! Boa! Fogo! 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 Espera aí, deixa eu mais foco aqui pro lado! Boa! 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 Aeee, carai! Dê! Uma salva para nós! Toma salva! Jogando... Gamer do teclado bugado! Teclado bugado! Cheguei do caralho! Foda! É que eu faço! Depois eu vou fazer uma fita lá na lan house pro teclado Você vai jogar bem, mano. Tô tentando ficar em posição. Tô tentando ficar em posição. Tô tentando ficar em posição. Cai, desceu muito tempo se navega nesses maras. Capacidade de botar! Pior se explodir um navio dele, você já era. Eita porra! Porra, malandro! Porra, pararoca, malandro! Haha, pararoca! Eita porra, macho! Nossa! Nossa! Nossa, porra! Segura o barco! Caralho, o barco tá indo, caralho! Nossa! Caralho, o barco tá loucão, caralho! Vem a vela! Vem a vela! Vem a vela! Vem a vela! Ele tá vindo direto pra você! Espuda, gente! O que tá acontecendo? Passou, passou, passou! Muita porra aí, mano! Tira, 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 tira! Caralho! Tirou no barco uma mega-ragem! Vem a vela! Vira, 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 vira! Vira, vira, vira! Tá funcionando ainda o teclado! Tá funcionando! Funcionando o teclado ainda! Fala boa! Fala boa! Fala boa! Oxe, tira, tira! Muito longe! Muito longe! Atire entre as ondas! Espero em meu comando! Rê! Fogo! Passou ao lado! Manda o derradeiro! Nossa, ó! Carai! A onda não ajudou! Para, tira, atirou, atirou, atirou Pegou, 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 hein Boa, ae Ponto mais um só Pegando fogo Eita, porra Eita, caralho Pera, pera Para a esquerda Tirou, tirou Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Acho que está na hora de nos protegermos dessa tempestade, capitão Também acho Vamos embora, vamos para casa Eita, caralho São foda, hein Muito épico Eu nunca vi o tempo assim Eu fui louco O que você estava fazendo lá? Falei para você ficar longe do perigo Ah, eu estou bem, Bob Não se preocupe O povo de Nantucket com certeza agradece E eu também Que bom que voltou Eita Já pegou, hein Aquele silêncio Aquele silêncio, né Aquele silêncio, né É fia pra caralho Mas no barco só de homem, né 100% ainda Deu dinheiro, dá dinheiro E essa porra Essa porra Estou revoltado já Caralho Essa pilha que você pegou aqui Você pegou da onde, caralho? Do lixo Não, estava no bagulho lá Plástico Não ganhei algum dinheiro? Deixa eu ver essa porra Queria upar meu navio ainda mais 12 mil 25, está muito caro 19, não tenho dinheiro 8 mil, isso aqui não tem interesse Bato de frente É Eu não bato de frente No navio Eu lhe tiro Na cabeça Pipoco Pipoco Olha o mano perneto Esse joga muito futebol É Voltou de novo? O que tem pra mim? Nada mal Mas não é o bastante Procure mais Porra Tô falando Tá seco Tá grosso ele Tá que pariu Deixa eu la Vamo pra bostão? Cidade de bosta Vamo pra bostão Iiii Ah não, não, não Deu certo Aqui não vai mesmo Tá funcionando Aqui não vai Nossa, o pertanto Tá demais já Depois eu vou mandar uma carta Pro Luciano O Hulk Pra ele dar um teclado pra gente Tem que ser, né? Por aqui Que tem que esquecer É, vai pedir pra gente nadar Tá ligado? Por aqui Por onde que a gente vai? Pra ganhar um teclado novo Que pop só se fode Nesse país Ae Olha o New York Tá liberado Eu não vou ali Ainda não Caiu pra bostão Tá fácil não Viu? É É É É O meu teclado Ele não acende Não fala nada Sem fio Não sei porque eu comprei Sem fio também Quer dizer Eu sei porque eu comprei Pra ficar deitado Comendo Doritos Vendo os filminhos Ah, sim Ai eu posso avançar E... Vou pra trás Sem se levantar, né? Sem se levantar Sem fazer O mínimo de esforço E manter minhas tetas saradas Oh rato! Oh rato! Oh rato! Oh rato! Meu Deus! O porte de arma Vai chamar a atenção Da guarda Não escutei O porte de arma Vai chamar a atenção Da guarda Tudo bom guardas? Ae Tô com a espada na mão Caralho! Pimbal, mano! Eu senti o Pimbal, né? As crianças só da moral Dá pra bater nas crianças BR BR Não sei pra onde eu tô andando Dá pra salvar alguém, ó Salvar alguém? Vamo ver isso aqui, ó Contato de liberação Vamo lá, vamo lá Acho que é pra juntar mais assassinos Porra, agora aqui tá cheio de soldado vermelho, caralho Manda todo mundo pro carinho Lá pra Quebec Fique completo, completo Mas esse aqui Atribui espaço e iniciar a missão Ponto, mandei o assassino Quero liberar as áreas ali Empreendedorismo de assassinos Acho que agora que ele entendeu sua piada Nossa! Que doente O cara tá limpando ali O cara tá limpando ali Jogando lixo pro alto Tipo chato É Nossa, tá muito longe isso aqui Tive até o metrô Tive até o metrô Vou fazer um ovo 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 Vamos procurar um bandido. Vamos procurar um bandido para salvar. Oi, tudo bem? Como vai você? Um porquim, porguim. Um porquim, saudade porquim. Muito querido, as crianças pedidas. Sai, fez fred. Os caras choraram. Tá saído de soldado aqui, acho que não vai aparecer os carinha. Olha aqui uma relíquia. Será que dá para ir para lá? Cadê o cavalo? Aê! Beto, carreiro! Que jogo é esse, senhor? Que jogo é esse, senhor? O cara perguntando. Com licença, com licença. Com licença, com licença. Com licença, com licença. Você tinha que virar para a direita. Setinha, setinha, setinha! Para dar uma setinha, com o cavalo você coloca o rabo dele para a direita. Com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença. Vamos aprender. Respeito no trânsito. Quero pegar essa aqui. Bujegangas e bang bang. Bujeganga? Não, pega aqui, né? Tá mais perto. Pega aqui a missão de libertação. Acho que é porradaria aqui, hein? É isso? Hora da liquidação. Me cuida a fatura. Me cuida a fatura! Socorro! Eu não me alistei! Nossa! Tu passa assim? Já? Agradeço a sua ajuda, mas os recrutadores não desistem. Obrigado. De nada. Caralho, matou o bestilo. Vamos usar esse corpinho. Vamos usar esse corpinho sadio. Vamos ficar por aqui. Não é não? É. Essa fase muito ruim e muito feia. Esse capítulo foi da lá, cara. Caralho, que medo esse moleque. É. Sai daqui. É o dadinho, ué. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Dá aquele triple combo da vitória. O joinha é mais favorito. Mais compartilhamento nas redes sociais. Segue no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Se é novo, inscreva. Compartilha o vídeo aí. É. Se é novo inscrito. Compartilha no seu Facebook aí para os amiguinhos do teu ver. Você tá vendo esse vídeo aqui que eu leu os anteriores, o próximo. Vai na lista de reprodução aí embaixo. Tem na lista de reprodução aí o link de todos os episódios aqui da série. Tem outras séries também. É. Moção de jogos. Tá certo. Falou. Falou. JSON. Falou. 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 Falou na teclada 3, 2, 1 e... Obrigado.